Ele é bilionário, famoso, importantíssimo, jogador de futebol, boa pinta e burro. Pois ninguém inteligente troca essa mulher por essa mulher. Neymar da Silva Santos Júnior. Também conhecido como ex-padrasto dos Tiago, está passando por um inferno astral. E olha que eu nem preciso ser sensitivo para ver isso. Após descobrir que será pai novamente, Neymar comemorou como a maioria dos homens de mau caráter. Comendo outra mulher. Só que nessa ele se ferrou. Pois a mina que ele teve esse date extraconjugal explanou ele. E não só isso. Ainda deixou a entender que o velho menino Ney é craque só dentro de campo. Porque fora a sua atuação foi lamentável. Pelo que eu entendi, Neymar tirou a roupa, fez amor, botou a roupa e já estava em casa. Isso tudo num período de meia hora. Porra, tá de sacanagem. Cara, se vocês viram a entrevista da amante de cabelo de fogo, é só fazer as contas. Aí, meu amigo, na situação do Neymar, qualquer um daria uma sumida. Mas não o nosso camisa 10. Esse, como sempre, chamou a responsabilidade pra ele. E fez uma cartinha no Instagram. Puta que pariu. Aí fudeu com o todo. Escreveu um monte de merda. Recebeu uma porrada de mensagem de baba-ovo. Mas só piorou a sua situação. Repercutiu mausaço. E como se já não bastasse esse problema, a obra de sua mansão em Mangaratiba foi embargada e multada. E quase que o seu pai foi preso por desacatar uma gente. Inclusive o pai dele peidou feio depois da voz de prisão. Mas quem somos nós pra julgar? Eu também peidaria. E você acha que acabou? Não. Porque agora outras jovens estão dizendo que também ficaram com o jovem milionário precoce. E entre essas jovens tem até uma trans. Juro, eu não tô brincando. Não que isso seja um problema. A prova disso é o Felipe Hatch aí. Mas o que vem chamando a atenção das pessoas é como o Neymar pode ser tão atário de trair a sua esposa Bruna, que acredito ser um clone de sua outra ex, a Bruna também. Eu sei que parece confuso, mas não tenta entender não. Porque é coisa de rico. Eu e você nunca saberemos como funciona esse lance de clonagem. A não ser aquele dia que clonaram a sua linha de telefone e acabaram descobrindo que não é só o Neymar que tem um desempenho sexual que deixa a desejar. Convidamos dois especialistas aqui hoje pra falar sobre esse caso. O grande escritor Redpill, Sabatino Schutz, que recentemente escreveu o livro Como Gostar de Mulher Mesmo Não Gostando. E também da grande psicóloga Paula Beatriz Fonseca, que também lançou um livro recente, com o nome Se Seu Marido Deixa a Tampa do Vaso Levantada, Ele É Psicopata. E inclusive iremos começar com ela. Doutora Paula Beatriz, o que a senhora acha dessa história do Neymar? Eu acredito que o Neymar passou muito tempo com o Robinho. E isso corre o risco de ter pego algumas manias feias. Uau! Por essa eu não esperava, hein? E você, Redpill, o que acha disso? Neymar é rico, meu. Se ele quiser comer a minha mulher, eu não me importo. Hahaha, eu acho que eu também não. Daí fica um monte de gente dizendo que a Bruna não deveria perdoar e tal e etc. Minha filha, você perdoou seu marido barrigudo, pobre, cobrador de ônibus. Por que ela não vai perdoar um cara com bilhões na conta? Pensa nisso. Se inscreva no canal e diga nos comentários se você perdoaria o Neymar se ele traísse você. Até a próxima. Eu só achei engraçado vocês botarem no roteiro que ele foi rápido com meia hora. Esse tempo não é o normal, não? Eu consigo fazer tudo em 10 minutos. Sueli, Glória, Vera, Regina. Roberto Carlos Gladys Maria Arouca Fátima Reinaldo Giacotellini Fernanda Márcia Anad Fátima Fátima Legenda Adriana Zanotto